Jeremias 46 está dividido em três sessões. Os versículos 3 a 12, a palavra profética de Deus a respeito do exército de faraó Neco, que acampou o norte junto ao rio Eufrates, perto de Carquemes. 2. Os versículos 14 a 24, a palavra profética de Deus sobre o rei babilônico Nabucodonosor, que viria e derrotaria os egípcios, e 3. Os versículos 27 a 28, uma palavra de encorajamento de Deus para o seu povo Israel. Na primeira sessão, Jeremias prediz a derrota do exército egípcio por Nabucodonosor junto ao rio Eufrates. A partir desses versos, descobrimos que o exército egípcio incluía tropas mercenárias de Etíopes, Líbios e Lídios. O exército era tão numeroso que parecia a inundação do rio Nilo sobre a terra, diz o verso 8. O versículo 10 afirma que o próprio Deus iria intervir e ajudaria Nabucodonosor a derrotar o exército egípcio. Haveria tristeza na terra do Egito porque os poderosos soldados egípcios seriam derrotados e falhariam em sua campanha militar. Essa profecia se cumpriu no quarto ano de Jeoaquim, rei de Judá. O verso 15 é digno de nota, pois resume praticamente toda a mensagem do capítulo. Lá é dito o seguinte, Por que foram derrubados os teus valentes? Não puderam manter-se firmes porque o Senhor os abateu. Aqui há uma pergunta retórica mostrando a impotência dos falsos deuses, a insensatez de uma vida que não reconhece a Cristo e a soberania do Senhor sobre todas as nações. O orgulho, a altivez dos egípcios é jogado tudo por terra. O ser humano é levado a admitir que não existe vida que não seja derivada do único Deus criador de todas as coisas. Nada pode prevalecer contra o Senhor dos exércitos. O Senhor Deus anuncia a destruição sobre o Egito por meio das mãos de Nabucodonosor, assim como ele já havia dito. Em contrapartida, Deus diz ao povo para não ficar assustado, porque há restauração preparada para eles. Deus não trata seu povo fiel como trata o ímpio. Embora envia a chuva e o sol sobre bons e maus, os que a ele se submetem não terão um tratamento igual que os ímpios. Ao contrário, serão melhor tratados. Na grandeza almejada por Baruch, na altiveza iminente destruição do Egito, vemos a transitoriedade, a inutilidade das cisternas vazias da vida sem Deus. As rotas alternativas de um planeta em trevas e as implicações de se regitar a revelação do Senhor ficam presentes na leitura. O mundo, semelhante ao Egito antigo, com sua arrogância, com sua rebeldia contra Deus, despreza o temor do Senhor. Multidões são vítimas da síndrome de Baruch, desejo exacerbado por posses materiais, por grandezas terrenas. Amigos, que o nosso choro ou lamento seja por causa do pecado que nos aflige ou pelos que se perdem sem o amor de Deus. Que o Eterno Criador nos conduza nos seus caminhos longe da altivez e da rebeldia. Há muitos ídolos neste mundo, frutos da imaginação humana, não devemos ser tolos a ponto de desonrar o único Deus verdadeiro a fim de seguirmos divindades estranhas. Não, não. Adoremos apenas ao Senhor, o nosso Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Amém. Amém.